O empresário que morreu depois de fazer um pilinho de fenol em São Paulo tinha ferimentos graves no rosto e até na gengiva, segundo a polícia. A esteticista, dona da clínica, ainda não se apresentou à polícia até o momento e está sendo procurada, não é, Letícia Miyamoto? Exatamente, William. Grande expectativa ainda de que Natália Becker, a proprietária da clínica e também influenciadora, se apresente a qualquer momento durante essa quarta-feira aqui no 27º Distrito Policial que fica no Campo Belo, zona sul da capital paulista, inclusive bem próximo à clínica onde esse procedimento foi realizado, William. A gente já sabe que o caso foi registrado como homicídio. O delegado responsável pela investigação agora busca ouvir a Natália Becker para decidir se o caso será registrado como homicídio culposo ou doloso, baseado na informação se Natália sabia dos riscos do procedimento ou se não tinha conhecimento de fato dos riscos do procedimento, que era o peeling de fenol. Lembrando que a vítima, Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, veio do interior do estado para a capital paulista para fazer esse procedimento, estava bastante animado, veio com um companheiro e este companheiro, o namorado dele, foi informado pela própria Natália Becker que o procedimento tinha sido um sucesso. Então, esse é mais um questionamento aqui para a equipe de investigação. O que também teve de novidade em relação a esse caso, William, é que o corpo da vítima, do William, já foi liberado do IML. A Polícia Civil pediu exames complementares, exames necroscópicos e também exames toxicológicos para entender o que teria causado o choque anafilático. Ontem eu conversei aqui com alguns policiais do 27º DP e eles me disseram, William, que eles já teriam a informação do que causou a morte e seria, de fato, um choque anafilático. Mas isso pode ser causado por alguns fatores durante esse procedimento, por conta da composição do peeling de fenol, que é o fenol, ou por conta da anestesia que o Henrique tomou ali no momento e também as informações do companheiro da vítima, William, é que ele não fez nenhum exame prévio a esse procedimento, que foi questionado também aqui na delegacia. Agora, a polícia também tem a informação da Secretaria da Saúde, na Secretaria Municipal, que interditou o estabelecimento, já tem a informação que ele tinha o alvará para funcionar, mas o delegado responsável considera que, na verdade, esse procedimento não pode ser feito por esteticistas, que é o caso da Natália Becker, e sim por especialistas, mais especificamente dermatologistas, em centros médicos que têm uma estrutura para caso aconteça alguma emergência, como foi o caso do Henrique. Lembrando que o SAMU chegou a ser acionado, foi até o local, mas o óbito acabou sendo constatado ainda na clínica. Então, esses elementos agora são muito importantes, muito importantes para a equipe de investigação, para poder ouvir a Natália e também as vítimas, que é agora os familiares da vítima, melhor dizendo, para entender como foi essa conversa com a Natália, sendo que o Henrique já tinha vindo para São Paulo há cerca de 30 dias, conversou com a Natália e não tinha feito esses exames. A gente tem uma reportagem que fala sobre esse processo de investigação. Vamos acompanhar. Henrique da Silva Chagas tinha 27 anos. Era dono de um centro de estética animal em Pirassununga, no interior de São Paulo, onde também morava. Ele agendou um procedimento nesta clínica, na zona sul da capital, para fazer peeling de fenol, técnica que consiste na aplicação de um ácido forte, que provoca uma descamação da pele. O objetivo é amenizar manchas e rugas e rejuvenescer o rosto. A morte de Henrique foi constatada ainda na sala, depois do procedimento. A dona da clínica, então, deixou o local antes que a polícia chegasse. Ela vai ser investigada por homicídio. Em depoimento, o companheiro de Henrique disse que, após o tratamento, encontrou o rapaz tremendo, nervoso e reclamando de muita dor. A dona da clínica, Natália de Freitas, que se apresenta como Natália Becker nas redes sociais, acionou o SAMU. O marido dela, Jorge Macedo, tentou reanimar Henrique. Ainda segundo o documento, Natália teria passado mal e, por isso, não prestou depoimento. A clínica já passou por perícia. A polícia ainda procura pela esteticista. Obviamente, precisamos ouvi-la também, até mesmo para entender o que aconteceu, já que ela não tinha habilitação e ela não poderia ter feito esse procedimento. Na internet, a esteticista diz que é especialista em tratamento para manchas na pele e rejuvenescimento facial. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procedimentos como a aplicação de fenol devem ser realizados apenas por médicos. O peeling de fenol causa muita arritmia cardíaca. Se você passa ele no rosto todo, a absorção dele na corrente sanguínea é tão grande que você pode levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória. E, por isso, a necessidade de ser realizado por um médico e o mais ideal é você fazer em um ambiente que tenha os mesmos recursos de uma UTI e os mesmos recursos de um centro cirúrgico. Para lembrar que a clínica da Natália Becker está fechada pela vigilância sanitária porque só poderia realizar procedimentos estéticos simples no local. E esse procedimento de peeling de fenol é considerado invasivo. Aliás, muito invasivo. Comandante Diógenes Luca. Olha, William, se a Natália fosse médica e tivesse acontecido o que aconteceu por imprudência, negligência ou imperícia, deixou de observar alguma norma, foi imprudente no trato, não teve habilidade necessária, poderia ser enquadrada como homicídio culposo. Mas, no caso da Natália, ela não é médica. Ela é esteticista e foi fazer um procedimento médico. Portanto, ela assumiu um risco nessa atividade demasiado. E aí a gente sai da culpa e entra no dolo. Ela não tinha intenção de produzir esse resultado, com certeza. Mas ela foi tão imprudente, ela foi tão negligente, foi tão exagerada em se propor a fazer um procedimento que não cabe a ela fazer como esteticista, mas sim a um médico, que ela deve ser indiciada por dolo eventual. Ou seja, homicídio com dolo eventual. É quando você não tem o desejo de produzir o resultado, mas você assumiu um risco tão demasiadamente grande, desproporcional, que é como se você tivesse o interesse. Agora, por que ela apagou as redes sociais dela, o Instagram tinha mais de 200 mil seguidores? Por que ela não se apresentou? Por que ela está desaparecendo? Alegou ter passado mal, é uma alegação dela. Os policiais foram nos dois hospitais que alegaram ter levado ela e ela não passou nenhum dos dois hospitais. Eu vou explicar para você, tem gente que dá uma mancada, comete um erro, é como se pisasse na lama. Aí você tem duas opções quando você pisa na lama. Ou você tira o pezinho da lama e tenta limpar o pezinho, que era o caso dela se apresentar, dela assumir a responsabilidade, dela ir depor na polícia, ou então se afunda até o pescoço, que é a opção que ela está adotando. Ela está só se complicando e estando aí, nesse caso, já foragida, na verdade, né, William Leite? Pois é, e a polícia está procurando. Os advogados da Natália dizem que ela vai se apresentar. É por isso que a Letícia Minamoto está em frente à delegacia. Nós estamos acompanhando e a qualquer momento, ela chegando, nós vamos entrar com mais informações aqui, mais detalhes sobre esse caso aqui. Inclusive, a mãe do Henrique foi até o ML e reconheceu o corpo e, assim, o sentimento é um sentimento de perda tão grande, porque o que ele foi fazer foi a busca de um rosto melhor, um rosto mais bonito, né, uma condição melhor de vida. E não se surpreenda, William Gardir, você que nos acompanha aqui, que essa conduta que ela está tendo agora de dificultar a investigação pode influenciar o juiz, por exemplo, ou o delegado, né, que vai pedir para o juiz, até numa prisão temporária ou a prisão preventiva. Temporária é quando a pessoa começa a atrapalhar a investigação, que é o que ela está fazendo. Então, ela pode terminar essa história aí, sendo receber aí como resultado uma prisão temporária ou preventiva.